Eu gostava de correr para São Paulo porque precisava fazer a peça, então você abre mão de estar perto das pessoas do seu trabalho também. Enfim, tudo... é preciso abrir mão de coisas e ver o que é mais importante, mas é difícil. Falando em... nessa... pera, vou voltar aqui, eu comecei a ler a pergunta da outra pessoa, esqueci a minha, vou fazer a pergunta. Então, o Zé quer saber qual a cena mais difícil que você fez em Sansão e Darila e por quê? Olha, tiveram várias cenas difíceis de gravar, uma cena, assim, vou dizer duas cenas diferentes e que foram difíceis para mim. Uma foi uma cena que passou no terceiro capítulo, que é a cena que a Haná, que é o chefe dos cortesães, que é a Valéria Lencar, fica furiosa com a Darila e joga ela no meio de mais de 30 soldados e fala para os soldados, Então, você joga ela lá e ela é currada com um monte de calma. Essa cena foi muito difícil de gravar, porque é uma energia muito pesada, né? E a Dalila tinha que ficar dançando para eles e, ao mesmo tempo, um choro contido, porque ela tinha que continuar dançando. E ele foi gravado num carrinho circular, assim, sabe? Um trilho circular, assim, então, era eu dançando e o carrinho passando aqui, então, uma coisa meio tonta. Naquele dia eu tinha espetáculo também, eu gravei e voltei para São Paulo. No meio do espetáculo eu comecei a ter uns calafir, eu cheguei à noite, tipo, febre. Foi muito difícil, assim, a cena dura de gravar, né? Outra cena difícil foi toda a sequência do corte da trança de Sansão. Porque aí eu já estava muito envolvida no trabalho, muito envolvida com a história. E eu acho a história da Dalila extremamente triste. E eu sofro com isso, eu sofri muito com isso durante esse tempo. E eu, já dentro da personagem, era difícil de ter a frieza que era preciso ter na hora. Teve uma cena que eu cheguei para gravar e eu não conseguia parar de tirar. E o trutor falou, meuzinho, eu entendo, é difícil mesmo, mas assim, você não pode tirar. Vamos sair, vamos tomar um ar, vamos tomar um café lá fora, tomar uma água. E aí a gente volta. Eu tive que sair e ter que parar o estúdio, porque eu não conseguia. Tinha dificuldade. É, são situações diferentes. E ainda falando em Dalila, já que você comentou aí dessa cena que é difícil, o Jansen está comentando aqui que muitas pessoas comparam a Dalila com a Anitta. Ainda mais que você fez os dois papéis, aí surgiu essa comparação. Você acha que elas são parecidas? Não, não, não. Inclusive, eu nem ouvi muita comparação, não. Porque é o máximo que poderia se comparar, porque as duas são sedutoras, não sei o quê. Mas a Dalila, ela é fria, ela é calculista, ela é endurecida pela vida. Ela sofre traumas e coisas que ela vai superando essas dificuldades. Ela vai percebendo onde que ela precisa ir, o que ela precisa fazer. Ela é uma mulher extremamente inteligente e consegue ardilosamente armar um cerco para que ela possa se projetar, para que ela possa ficar melhor, mais poderosa. Mas não tem nada de passional, ao contrário da Anitta, que era passional até hoje de cabelo. Essa Dalila que a gente criou, ela é mais fria. Quem chega para amolecer um pouco, é o Sansão. Claro, tem relações também, sério, que é interessante, que ela cria com outras pessoas que não são as pessoas que ela tem que seduzir, são amigos, tipo, o Cário. Daqui a pouco ela vai ter uma relação com a Jana. A Mira, que é a amiga dela, tem a história com a mãe, que ela vai tentar resgatar ainda nesses próximos capítulos. Tudo isso mostra esse lado mais humano da Dalila. Mas quando ela precisa galgar o espaço dela dentro do palácio, tentar fugir do cara que ela não gosta, tentar ser a protegida do príncipe, ela é frica ao príncipe. Acho que a comparação é mesmo nesse sentido das duas serem muito sedutoras. O que eu ia te perguntar antes era, você falou aí que estava na correria para conseguir conciliar tudo, que foi seis meses de loucura. Vocês acabaram de gravar agora. Você vai ter um tempinho de férias, da Record, não do cartaz, da peça, ou já tem outro trabalho em vez, se dá para ter bem? Não, não, agora eu vou ter umas ferezinhas, né, precisa. Não sei de quanto tempo, mas realmente, até porque a minissérie ainda está no ar, não precisa dar uma descansada. A Jana, você perguntava se foi difícil conciliar a peça com as gravações, você já comentou, tem alguma coisa a acrescentar? Não, assim, algumas loucuras, que as pessoas não ficam sabendo, loucuras de bastidores, mas, assim, sábado, aos sábados, as gravações no Rio eram até às seis da tarde, de dez da manhã às seis da tarde. E eu normalmente estava até o fim do estúdio, sempre. E aí, algumas vezes, durante esses seis meses, eu tinha que gravar até às seis da tarde, ia para o aeroporto, pegava a ponte das oito e quinze, que era a única ponte que tinha, chegava em São Paulo às nove e quinze, e a peça começa às nove e meia, e eu chegava para fazer a peça. Isso, realmente, até eu não acredito em que eu consegui. E como é para um personagem, Mel? Para você se desligar de um e se ligar no outro, tem uma chavinha? É tão diferente, tão diferente. Você, assim, você sai do estúdio, você tira a sua figurinha, você já é a Mel. Aí você sai, chega no aeroporto, chega no teatro, aí você já está com mulheres alteradas, são coisas diferentes, que não dá para misturar. Você não consegue, você não é dessas, porque tem um monte de atriz, de ator, que fala que leva um pouco para casa, aquela coisa do personagem. Você desliga e fala, não leva muito, não. A Lila, a única coisa que eu levei da da Lila, que é terrível, porque é que eu fiquei com mania de joia. Uma boa mania, uma boa mais cara mania. Pois é, porque a coisa da da Lila faz joias, porque é coisa do poder, é coisa dela ganhar joias, ela queria de ter cenas dela repletas de ouro. Eu não sei, eu fui, quando eu me vi, eu não percebi. Aí chegou um dia que eu falei, ah, Dança, eu vou comprar toda com joias, vou comprar. Aí eu comprei, cheguei, mostrei, olha que lindo que eu comprei, e disse que o pessoal do filme, que eu disse, nossa, bem da Lila, né? Aí eu, nossa, verdade, tinha percebido, aí que eu me dei conta, sabe? Falei, gente, olha que situação. Aí, assim, eu até agora não posso passar na frente de uma joelhinha. Não posso, olha que assim, não. Estou namorando. Ainda está hipnotizada. Ainda estou hipnotizada. Olha, a próxima pergunta aqui, Ah, aliás, o Jansen elogiou o seu trabalho e disse que você está ótima na minissérie. Muito obrigada. O cara normal comenta aqui, seus papéis na TV sempre foram marcados por mulheres bastante sedutoras. Você acha que isso vai gerar ou gera, já gerou algum tipo de estigma? Eu sei. Pode ser na televisão, né? A televisão é um lugar mais complicado, porque você não tem tanto espaço para você fazer um trabalho diferente, de fato, um trabalho onde você possa fazer uma construção mais... Uma construção de personagem, assim, com mais... Como é que elaborado? É, é, não, mas com características diferentes, quando fazer um corpo, uma voz, uma coisa que é muito mais fácil de fazer no teatro. No teatro, você faz isso. Na televisão não, porque a televisão tem a coisa da interpretação naturalista. Mas a interpretação naturalista, ela, ela, ela... Às vezes, ela, ela... Limita um pouco, porque você pode sentir... Se você for fazer sempre uma coisa naturalista, aí vai ser sempre... As minhas posicionais vão ser sempre assim, mais ou menos como eu falo, e vão ser todas iguais, entendeu? Então, eu acho que... É... A televisão é um pouco mais complicada nesse sentido. Mas eu não tenho problema, porque eu faço teatro, e eu... O teatro é o brinco. Você não tem esse medo de ficar marcada, porque você sempre recebe o truque? Ah, eu não tenho... Assim, eu... É chato, sabe? Se acontecer, é chato, né? Porque... É... É legal que você puder fazer outras coisas e tal. Mas... Mas eu não fico me preocupando com isso, pensando. As coisas elas vêm, elas acontecem naturalmente, e a gente vai... A gente vai vivendo, né? Muito pensando nisso mesmo. Você está na capa da Bela Noiva deste mês. A gente tem fotos, eu vou pedir para as fotos aparecerem, as fotos da capa, enquanto... Da capa não, do ensaio, enquanto a gente vai conversando. O Ropes quer saber como foi se vestir de noiva, para a Bela Noiva, e quer saber se você casou de noiva, de Alegre Nalda, com tudo que teve direito. É... É muito legal fazer um ensaio de noiva, assim. Porque é quase que uma interpretação também, porque tem uma pose. A gente não repara, mas cada coisinha, cada detalhezinho de mão, de textura, eles pedem para se fazer assim. É uma coisa sempre muito delicada, muito suspirante, muito... E é divertido pra caramba. Eu não casei de Alegre Nalda, não. Eu casei... Casei grávida, já de sete meses. É... Meu vestido, ele... Ele é um vestido de noiva, mas era muito estilizado, porque era mais curto, vinha na altura do joelho, mas ele tinha o trabalho todo de renda, e ele tinha algumas coisas assim, tipo... Tinha uma faixa preta, tinha os detalhes... Eu tinha os detalhes em preto também. E... E foi... Mas foi muito legal. Foi muito bom. E o Richard quer saber se você tem algum trabalho em vista após a minissérie Sanção e Dalila. A peça vai continuar, né? A peça vai ficar em Carnaval aqui em São Paulo até dia 27 de fevereiro. E aí, depois do Carnaval, a gente estreia no Rio. O Tia Vitora Nunes. Vai ficar mais uma temporada lá. Ainda tem uma vida a peça. Legal. E o doutor Ricardo quer saber se você pretende gravar algum filme em breve. Tem convites para o cinema? Então, eu tive... Até tive um convite ano passado que ia ser incrível, mas calhou de ser junto com a gravação da minissérie. E eu não pude fazer, mas... Mas eu não tenho nada em vista agora, não. Doura Pia. Quem sabe? O Ander está falando que adorou a Anitta e gosta da Dalila, mas que prefere a Anitta. Ele quer saber qual o processo para você esconder as tatuagens, já que ele está vendo que você tem uma tatuagem aqui no braço. E a Dalila estava longe de poder ter uma tatuagem. É. Isso aí é um trabalho realmente primoroso da equipe de maquiagem da E.C.O.R. Porque eles fazem... Eles cobrem tudo com... com... com o Airbrush, que é uma maquiagem que é um compressor. É um... Como é que chama? É uma base em forma de ar. Ela sai comprimida, assim. E... E... Ela... E eles passam essa base e tem dois tipos de base. É... Tem a base que faz, sei lá, deixa você mais moreno ou a base que faz a maquiagem de beleza mesmo. E tem a base que eles chamam de base dura, que é uma base para esse tipo de coisa, cobrir tatuagem e tal. Uma base que não sai, não sai com fricção, não sai com água, não sai... Ela só sai com álcool. é... Bem... Bem... Pesada, assim. Mas... É... Realmente... Eu vejo a minissérie em HD e não dá pra ver. Falando aí em tatuagem, a Júlia está falando que sabe, que já reparou que você tem bastante tatuagem, quer saber se em algum momento isso te prejudicou no trabalho, a receber convites, porque às vezes pode prejudicar, como no caso da Dalila, isso é difícil, né? É, ninguém nunca me falou, assim. Se eu perdi papel por causa disso, eu não fiquei sabendo. Mas pode ser, pode ser, porque às vezes há dificulta cuidar do trabalho, realmente, ah, eu cobri as tatuagens todas na minissérie era uma hora, só pra cobrir a tatuagem.